Estamos com mais um Olho no Olho, dessa vez recebendo o doutor Reinaldo Braga, delegado titular da Dizi de Itapeva. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio, sempre com a gente aqui na URB TV. Obrigado, eu me sinto quase funcionário aqui da URB TV, né? Estou aqui desde o início, sempre colaborando, nunca ganhei um centavo, hein? Mas é que eu gosto mesmo, é meio narcisíssimo, viu? De aparecer, então eu estou aqui. E eu quero agradecer o convite para ter hoje comparecido nesse programa. Então, o senhor geralmente aparece no programa Na Mira, que o senhor tem aqui com a gente, como delegado, ou nas entrevistas, em ocorrências. Hoje nós vamos saber um pouco da sua vida, do Reinaldo Braga, sem ser o doutor Reinaldo Braga, o delegado. Para começar, onde você nasceu, quando, como foi a infância? Bom, eu nasci, realmente. Eu nasci em São Paulo, no ano de 1960, tenho 50 anos hoje. Nasci no bairro do Brás, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no 21 de abril. Não existe mais o hospital, já fechou. Aí eu fui morar com meus pais na rua Santa Rita, no Brás, um local que foi desapropriado para fazer uma garagem da CNTC, que você foi empurrando. Aí meu pai, que era policial militar, comprou um terreno em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, e para lá nós nos mudamos. E foi lá que eu tive a minha infância. E como foi essa infância? Hum, nessa infância, né? Não, a infância foi comum, a infância é normal. Meu pai, militar, trabalhava o dia inteiro. Minha mãe, enfermeira, também trabalhava. Então, basicamente, eu ficava um pouco sozinho. O nosso bairro lá, é uma coisa esquisita, estranha, né? O loteamento, que meu pai comprou o terreno, faliu a loteadora. E meu pai entrou na justiça e conseguiu manter o lote. E os demais não quiseram entrar, então perderam. Então, ficou assim. Nós tínhamos três bairros em São Paulo. Cidade da Carvalho, onde eu morava, que era um morro. Do lado direito, do Jardim Itapiminim, e do lado esquerdo, Vila Regina. Então, tinha muito problema de criança, adolescente, assim, naquela época, de vila. Então, você é de uma vila, de outra vila, então você, vamos dizer assim, não pode ir naquela vila, senão se apanha. Então, eu não podia descer para a direita, porque era Jardim Itapiminim. E não podia ir para a esquerda, porque era bela gente. Então, eu ficava sozinha. Eu era sozinho. Então, quem passava no meu bairro, eu dava uma pedrada. Mas você não tem irmãos, então? Filho único? Não, até os seis anos de idade, eu fui filho único. Depois veio a minha irmã, Rose Marinho. E depois de dois anos, o meu irmão, Renato. Então, eu tenho dez anos de diferença com o meu irmão. Então, vamos dizer assim, eu fui quase um filho único, né? Porque quando o meu irmão estava com quatro anos, eu tinha quatorze. Já era adolescente? Já era adolescente. Então, eu sempre fui meio filho único. E como que era o relacionamento entre os irmãos? Mesmo com a diferença? Muito bom. O relacionamento nosso. Até hoje, nós temos um ótimo relacionamento. Claro, as dificuldades, né? Por eu ser o mais velho, talvez um adolescente que quer mandar nos irmãos, né? Eu mandava mesmo. Acho que eu nasci para mandar. Desde criança, eu mandava. Tudo que eu ia, eu mandava mesmo. Era na escola, na sala. Aí, é um problema. Você não era muito estudioso? Era bom aluno? Olha, eu era hiperativo. Hiperativo e talvez, se naquela época existisse, eu penso assim, né? Existe uma escola especializada. Eu teria uma capacidade muito boa de aprender na época. Porque eu falava alguma coisa na escola, eu já sabia. Não esquecia mais. Então, eu não assistia aula direito, ficava fazendo bagunça. E no dia da prova, eu tirava nota 10. E a professora me levava sempre na diretoria. Eu fui convidado em várias escolas. Era muito rígida a escola naquela época. Eu fui convidado, eu tive vários convites, né? Para mudar de escola, né? Eu só gostava. Não queria. Tanto que chegou uma época que eu tive que estudar escola particular. Porque do Estado, não aceitava. Ninguém queria mais. Ninguém aceitava. Realmente, eu era muito... Eu era um aluno problema. Quem me conheceu naquela época, pensava assim, olha, esse cara, quando eu crescer, vai ser delegado de polícia. E como que era o relacionamento com os pais? Fala um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Existia... Ontem, eu entrevistei o tenente de Renault, e ele estava me falando que o pai dele também era policial militar. Aí, eu fiz a pergunta que eu faço a mesma para o senhor. Existia o militarismo dentro de casa? Olha, complicado. Olha, eu sou de uma família de militares. O meu pai, embora não fosse militar no início, ele era sindical. Ele era do sindicato dos metalúrgicos, né? Trabalhava na Lorenzete. E em 1964, teve aquela época da... Aquela revolução de 64, aquela confusão toda. E o meu tio, que era major bombeiro, tinha o meu avô, o avô Benedito, na verdade, bisavô Benedito, que ele lutou na Revolução de 32, foi traíra, mas se deu bem, porque ele saiu, desertou das forças paulistas, na Revolução de 32, e foi embora para o Rio Grande do Sul, veio com o Getúlio Vargas para cá, e ganhou a guerra. Então, ele é inteligente, né? Mas ele, inclusive, com isso ele ganhou a patente de capitão, então, a família de militares. Mas o meu pai não era, mas a família da minha mãe, pela da minha mãe que era. Meu pai metalúrgico e... Aquelas revoluções, apanhando na rua, né? Vinha uma... A polícia vinha, batia bastante. Aí a minha mãe desesperada, sindicalizada, aí falou com o meu tio, e arrumaram para o meu pai entrar na polícia militar, ele fez seis meses de curso lá em Campinas, e voltou logo em seguida, batendo nos metalúrgicos. Voltou de lado. Mas em casa, não tinha o seu espírito militarista, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas muito correta, com exemplos, sabe? Ele agiu muito com exemplos. Olha, eu falei para você que eu era uma criança complicada. Com cinco anos de idade, eu fugi de casa. Com cinco anos de idade. A minha mãe veio me bater, eu não detestava apanhar, acho que toda criança detesta apanhar, né? Aí eu peguei, saí. Saí pelo mundo lá. Em São Paulo, vamos dizer assim, há 45 anos atrás, não era tão perigoso como era. Eu saí, fui caminhando, 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 passei num bairro, fui parar em outro bairro, no dia à tarde, cheguei na casa da minha avó. Acho que ele tinha na memória o caminho que eles fizeram, e eu acabei aqui, nem cachorrinho, né? Você larga o cachorro ali e vai. Cheguei na casa da minha avó. Chegando lá, meu tio já me trouxe de volta, levei uma bronca do meu pai, tudo bem. Passado mais uns seis meses, eu fugi de novo. Aí minha mãe veio me bater, minha mãe é italiana. Italiana grita, e fala, e não sei o quê, e bate, dá pegada, não consegue pegar. Não, protege, ama demais. Só que ela é muito assim, nesse ponto, ela estoura, já me disse várias vezes que não era filho dela, depois eu te amo, é aquele negócio, de italiano mesmo, né? Então, você tem que ter, tem que ter discernimento, com o tempo, você vai, no momento você fica com raiva, depois você vai, ela não é minha mãe, e depois ela me ama, e realmente ela mostra com atitudes que me amam, né? E eu acabei fugindo de novo. Aí eu já fui para o outro lado, fui para o bairro São Miguel Paulista, lá para uma quebrada, subi. Aí, de noite lá, aí uma hora eu estou dormindo assim, encostado no chão, encostado em um poste, no chão, assim, eu olho, eu abro os olhos, assim, eu vejo um par de botas. Era meu pai. Meu pai me pegou, botou na viatura, fusquinha, laranjinha, me trouxe para casa, pegou um cintão de couro, entrou comigo no banheiro, e começou a bater. Nunca me pôs a mão. Mas lenhou. Lenhou, 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 que minha mãe arrebentou a porta do banheiro para me tirar da mão dele. Sabe? E eu nunca mais fugi de casa. Claro. Meu pai nunca mais me bateu. Se fosse o seu filho que fizesse uma coisa dessa hoje? Olha, eu, é uma situação difícil, né, você falar isso, né? É difícil, né? Cada caso é um caso. Você hoje como pai. Hoje, na minha idade, que eu estou hoje como pai, jamais eu colocaria a mão em qualquer filho meu. Eu tenho quatro filhos. E, com o passar dos anos, é que você vai aprendendo. Por isso se fala que o avô é o melhor pai. A gente aprende. Eu fui pai com 18 anos. Então, é uma experiência maravilhosa. Só que, coitado da criança, né? Você está aprendendo mesmo na prática, né? São situações assim, né? Então, essa questão, essa pergunta que você fez do militarismo, do meu pai em casa, isso não aconteceu. Porém, eu vou te dar um, vou te falar um fato que aconteceu. O meu pai é músico, compositor, compõe poemas. Ele, naquela época, ele gostava de... E, como militar, é meio tolhido nesse ponto, né? E ele, naquela época, inclusive, na época da Revolução, ele gravava as musiquinhas dele num gravador, que ele comprou com muito sacrifício. Muito sacrifício. Porque grava pouco, né? Construindo casa, tudo. Comprou o gravador. E gravava as musiquinhas dele, não deixava a gente chegar perto. Não mexe com o gravador. Tá bom. Chegou um dia, meu pai foi trabalhar. Eu já tinha, o que é, aqui uns 11, 10, 12 anos. Saiu. Peguei o gravador. Fui por causa de um amigo. Olha aqui o gravador. Nós chegamos lá. Olha aqui, olha. Tem essa fita cassete, aquele, ou tá aqui, eu lembro até hoje o nome do meu. É aquele teclado na frente, assim. Liguei lá, botamos na tomada, botamos lá para ouvir umas musiquinhas na fita. Aí começou a chegar uma fumaça. O cheiro. O gravador era 110, e eu liguei 220. Queimou, na hora. Aí, isso era na hora do almoço, um pouco depois do almoço. Eu me lembrei da suva que eu levei com cinco anos e meio. Falei, olha, vou levar outra. Vou apanhar legal. E fiquei ali enrolando, enrolando a tarde inteira. E aí, uma hora cheguei em conclusão. Falei, eu tenho que apanhar mesmo. Tá certo, eu tenho que apanhar. Eu vou lá, vou aguentar as porradas. Vamos lá. Não apita na porrada. Aí, pá, cheguei em casa. Agora que estou chegando no quintal, o quintal ainda, sem cerca, sem muro, meu pai numa escada, arrumando a lâmpada. E eu cheguei com o gravador nas mãos. Ele já olhou lá de cima. Falei, é hoje. Vou apanhar legal. Cheguei perto dele, fui chegando, fui chegando. Ele desceu da escada, no mesmo sentido. Veio em minha direção. Aquela coisa de novela, né? Coisa de novela. E olhou para minhas mãos e o gravador. Eu estiquei os braços e dei o gravador a ele. Ele pegou, como se pega uma criança, assim, acidentada, com aquele cuidado. Os olhos dele em cheiro de lágrimas. Ele sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Do jeito que eu dei para ele, o gravador. Aí ele pegou, e falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, queimou, pai. Eu já apertei os olhos para apanhar. Ele virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e falou assim, filho, está certo o que você fez? Entrou para dentro. Nossa, aquilo me arrebentou. Eu fiquei, olha, isso me marcou para o resto da vida. Se eu era um garoto problema até aquele momento, foi dali que ele mudou. sabe? Você vê que, às vezes, o polícia se perguntou se eu faria isso com o meu filho. Se ele me batesse, talvez eu não seria delegado de polícia hoje, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. foi a palavra que ele usou no momento, a atitude dele que ele teve, que ele me ganhou para o resto da vida. Meu pai sempre foi assim, uma pessoa de atitudes, uma pessoa trabalhadora, sempre boas palavras, nunca se exalta, um exemplo. Olha, para mim, eu me espelho ao meu ídolo, meu herói, é o meu pai. Eles são vivos até? São vivos, Jesus Cristo, acima de tudo, mas o meu pai é aqui na Terra, o meu ídolo, é o meu exemplo. É lindo isso, porque eu também tomo o meu como exemplo justamente por essas atitudes. O meu pai, ele não grita, ele não fala alto, ele não bate, mas ele fala. E a hora que ele fala, ele deixa a gente arrasada no chão de uma tal maneira que você fica sem palavras e com isso ensina, de fato. Uma lembrança, se fosse resumir sua infância e a sua adolescência, qual seria a maior lembrança? A maior lembrança foi a minha, foi o meu primeiro diploma. Foi o meu diploma de datilografia. A pessoa hoje não dá uma importância porque a gente nem sabe o que era a datilografia. Mas na época que eu estudei datilografia, era um prédio enorme, com vários andares, todos com, sabe, tinha níveis de aprendizagem, você quase que passava, passava quase um ano aprendendo a datilografia e chegava no fim, você tinha um diploma profissional, sabe, uma formação técnica profissional que você tinha na época da datilografia, né, então tinha formatura, foi a minha primeira formatura, então aquilo marcou muito na minha infância essa situação aí. Nós vamos então para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da adolescência e das namoradas, né, doutor? ee, ee, SQUAD! READY! AIM! FIRE! 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 quatro casamentos? Quatro casamentos. Na verdade, oficialmente, na justiça, três. E um amasiado. Eu comecei muito cedo na lida. Vamos dizer assim. Na verdade, por causa desta rigidez da minha casa, a gente tinha muito diálogo na questão, que eu acho muito importante ter diálogo os pais têm que ter diálogo. Também nesse ponto, relações sexuais com os filhos. Tem que explicar a vida sexual como é que é. E eu engravidei minha primeira namorada. Primeira namorada. Com 18 anos. Eu tinha 17. Tinha 17, engravidei minha primeira namorada, na primeira relação sexual, tudo de primeira. Sou campeão mesmo. Acertei na primeira. E veio minha primeira filha. Patrícia Satico. eu amo muito a minha filha. Ela tem quantos anos hoje? Ela tem 31. 31. E o que aconteceu? Fiquei casado assim, 8 para 10 anos. o cara mais sério do mundo. Sabe aquele cara ali? Mais sério do mundo mesmo. Não pisava, não mijava fora do pinico de jeito nenhum. Nem conversa queria. Ainda eu aconselhava os amigos. Olha, o que é isso? Imagina. Sabe? E até que um dia eu fui passei no concurso para delegado de polícia e fui morar em Ilhabela. Ilhabela. E não pude levar a família. Fiquei três meses lá sozinho. Vinha, quando podia vir, no fim de semana. E, não sei, clima, calor. Sabe? Eu prevariquei. E você sabe, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Eu fiz, realmente, eu fui uma péssima pessoa. Isso aí eu peço a pessoa mesmo. Mas acho que tudo é questão, isso ia acontecer mesmo na minha vida, não ia ter jeito. Até que um dia que eu não aguentava mais, eu trouxe a minha filha para morar comigo. Levei primeiro a minha filha, depois eu levei a minha, trouxe a minha esposa, tentando resolver. Mas depois que entorna o caldo, que o caldo vira de lado assim, não tem jeito. Só interrompendo, até então só tinha ela de filha? Ou já tinha nascido as outras? Já tinha as outras duas. Já tinha a... E a minha filha menorzinha, ela tinha um ano, um ano e pouquinho, era novinha. E eu acabei, para poder tentar resolver a situação, eu acabei pedindo transferência de lá da Ilhabela. Eu era delegado em Ilhabela, até era um rei lá na Ilhabela, mora, delegado na Ilhabela, a melhor coisa que a gente não monta. Não com a mulherada, pelo amor de Deus, não é que vocês estão falando de mulher aqui, mas a questão do local. Nossa, é maravilhoso lá. Você é bem tratado também como delegado, as pessoas, os turistas, sabe, você realmente se sente uma autoridade, da educação do povo de lá. Maravilhoso. Olha, comer camarão, comer lagosta, pescar, andar de jipe, andar de moto, iate, pesca oceânica. Olha, tipo, para mim não era delegado lá. Para mim, eu estava num passeio. Sabe, era uma maravilha. Mas, eu optei pelo casamento. e, fui em transferência, e me falaram assim, olha, tem uma vaga em Capão Bonito. Capão Bonito? Onde fica isso? Onde fica? Ah, Sorocaba. Ah, Sorocaba, uma vez, eu assisti um jogo, São Paulo e São Beto. Sorocaba é perto de São Paulo. Tranquilo. Pode me pôr meu nome aí, eu vou para Capão. Aí, cheguei, peguei o papel, um ofício, fui até, é, Sorocaba me apresentar. Cheguei no The Inter, o, o, o diretor nosso, assinou um papel, fez um outro ofício, para eu me apresentar na seccional de Itapeva. Eu falei, onde é que fica? Que rua que eu viro? Pensei que era aqui, perto, né? Falei, não, não, você está enganado. Você vai para Capão Bonito, mas antes você tem que ir a Itapeva. Itapeva é depois de Capão Bonito. Falei, eu não sei onde fica Capão Bonito. Não, você vai pegar essa rodovia, aqui vai sair, vai pegar uma, General Carneiro, vai subir, vai pegar a rodovia Raposo Tavares. Aí você segue em frente. E daí? Ah, passa Lambari, passa isso aqui, passa Conceição, passa Gramadão, passa, aí você vai chegar em Capão, não é. Aí você vai para Itapeva, que não existia Tacorimba aí na época. Falei, nossa, aí eu já me deu aquele arrependo, mas aí não tinha que ser, foi, já era, tem que ir. Aí eu fui realmente, cheguei tarde aqui em Capão Bonito, não dava para vir até Itapeva. Cheguei em Capão Bonito, fui até uma, tentando achar o hotel ali na praça, não sabia onde eu me encontrava, achei a primeira delegacia, olha que legal, delegacia do município. Cheguei lá, falei, eu sou delegado, o Reinaldo, o senhor, que já tinha publicado o dia oficial, o rapaz que me atendeu, falou, eu que vou trabalhar com o senhor, vou falar o nome dele, que é chato, mas vou dizer, não vou dizer o nome do senhor, mas vou dizer o que aconteceu, sabia a minha imagem, que eu não cheguei em Capão Bonito. Quando eu cheguei, me apresentei, falou, eu vou mostrar a cidade para o senhor, não, não, eu só queria ir para o hotel, não, vou mostrar a cidade para o senhor. Depois demos uma volta, assim, umas ruas lá, até, não é. Aí, falei, dá para levar o hotel lá? Aí fomos subir numa avenida, que hoje eu sei que rua que era, passamos de frente do clube, Capão Bonito Clube, que tem que dar uma voltinha assim, que fica uma quadra da praça, é uma questão de 40 metros da praça, onde fica o hotel, que eu ia ficar. Só que eu não sabia que eu estava tão perto do hotel. Ô, hotel já é posse do presidente da UAB, falou, eu vou parar aqui, vamos parar, tá bom, vamos parar. Desci lá, ele insistiu muito, fomos lá, ele me apresentou vários advogados, e aí tinha na mesa lá uma garrafa de uísque, e ele já catou aquela garrafa de uísque, ficou num canto lá, e eu conversando com o pessoal, e ele, falei, meu Deus do céu, vamos embora, vamos embora, fulano, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ah, tá bom, vou levar o senhor. Entramos na viatura, estava de viatura, me levando de viatura, ele virou assim, doutor, eu vou mostrar um negócio do senhor, mostrar o que para mim? Vou mostrar a boca de tráfico nossa aqui, não, eu não quero, eu quero ir para o hotel, ele desceu uma rua lá para baixo, foi um decidão, foi uma rua de terra, uma bocada lá, encostou assim, a viatura, e abriu a porta do motorista, e caiu numa valeta, sumiu na valeta, e agora, a hora que eu me dobrei assim, para ver ele na valeta, ele já saiu atirando, pá, 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 falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Eu saí de Ilha Bela, você era tratado que nem um rei Ilha Bela, né, o que eu vim fazer aqui? Aí eu já pulei para o lado do motorista, acelerei o carro, dei um cavalo de pau e virei, virei, ele já abriu a porta, ele entrou e eu subi direto, o caminho que ele fez de vinda, eu fiz de volta, encontramos com a viatura da polícia militar, ó, tem um tiroteiro lá embaixo, falei, é, para lá, para lá, para lá, eles desceram, lá já tinha alguém ligado, alguém ligou, né, aí eu subi, 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 aí eu saí na praça, falei, é, vou ficar aqui, já peguei minha mala, que estava no banco de trás, desci, não, doutor, doutor, não, 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 fui para o hotel, você vê, essa foi a minha recepção aqui na região, e que a Pomorito realmente era complicado na época, você vê, no ano que eu cheguei, no mês de fevereiro, são 28 dias, morreram assassinadas 32 pessoas, é mais de uma pessoa por dia, quer dizer, eu fui delegado em Capão, peguei uma barra, fui delegado da Vila Aparecida, tá, é complicadíssimo, foram muitos anos de ralo ali, tá, e complicado. Tá, mas, eu li no jornal, que saiu ontem, que o senhor também foi delegado na cidade de Tiradiria, de Cidade Tiradentes? É, na verdade, é o seguinte, que é coisa feia também. É, na verdade, é o seguinte, quando eu iniciei a carreira de delegado de polícia, eu trabalhava no fórum antes, eu fui 14 anos funcionário do fórum, comecei como fiel, menor colaborador eventual, fiel, claro que isso não existe mais hoje, eles só pegam mais 18 anos, antigamente tinha, como adolescente, e eu era funcionário do fórum, e eu tinha um juiz, que hoje é desembargador ainda, desembargador, deve estar próximo de aposentar, Suze Elias Abice Filho, desembargador do Tribunal de Justiça, e ele era juiz em Suzano, eu fui, trabalhei com ele, aí ele foi para Mungi, trabalhei com ele, aí ele veio para Itaquera, trabalhei com ele, quer dizer, ele pegava os livros assim, pegava a mala e pegava eu, levava junto, e ele sempre falava, você vai ser juiz? Eu vou ser juiz, vamos estudar, ser juiz, só que quando eu me formei na faculdade de Direito, não podia prestar concurso, porque eu tinha menos de 25 anos, e eu me formei com 21 anos, tive 4 anos, fiquei parado, quando tinha idade, eu prestei um concurso para a magistratura 1, fui mal, mas mal, nossa, se eu não estudei nada, não sabia nem como é, sabe, você tem que estudar, e eu resolvi então fazer um cursinho, eu fiz um cursinho, de um ano e meio, bem caprichado, e no cursinho você é treineiro, com cursos que vão abrindo, você vai prestando, eu prestei para o Ministério Público no Paraná, cheguei no Oral, prestei para o Ministério Público em São Paulo, cheguei na segunda fase, e prestei para a Delegada de Polícia, passei, o juiz falou para mim, você não vai assumir, né, mas só que naquela época, eu tinha, sabe, eu estava meio cansado no fórum, muitos anos no fórum, então eu assumi, vou assumir, fico um pouco lá, depois peço para a juiz, só que quando eu assumi a carreira Delegado de Polícia, mas eu me apaixonei, sabe, sabe, acho que eu nasci para ser Delegado de Polícia, né, eu realmente, eu procuro dar o máximo em mim, se não for muito bom o que eu fiz, mas foi o máximo de mim que eu dei, né, e eu fui designado para trabalhar na Praça da Sé, que não tinha, na verdade, a gente escolhe lá, né, e eu tinha escolhido a cidade de Glicério, no interior, e perto dele era Satuba, mas teve lá um compadrinho maior que o meu, eu não tinha padrinho nenhum, então ele foi e eu fiquei na capital, que eu não queria ficar na capital, e fiquei na Sé por dois dias, até eles me designarem para uma unidade, e a Sé era terrível, ó, era no prédio do Parque D. Pedro, que era o prédio do Palácio lá, no Parque D. Pedro, que era nos pedaços o prédio na época, e você ficava sentado numa mesa, na escadaria, e chegava o caminhão do Faustão, sabe o que era o caminhão do Faustão? A Polícia Militar fazia um arrastão na Praça da Sé, pegava transeúndes, mendigo, bêbado, punguista, prostituta, trazia tudo aquele caminhão, um monte de gente, e você ficava, então eles ficavam numa fila, e você delegava, fazendo aquela, dois dias eu fiquei ali. Depois eu fui designado, consegui a minha designação definitiva, para o 44º Distrito em Guaianas, barra pesada, realmente barra pesada, e eu acumulava, que não tinha delegado na época, eles criaram muitos distritos, inclusive em 54, que é a cidade de Tiradentes, eles colocavam lá um investigador de terno, disfarçado de delegado, chamava-se Benorex, parece, mas não é. E tudo que acontecia, o Benorex não chamava, porque ele realmente não era o delegado. e a cidade de Tiradentes, na época, era difícil, tanto que, para ir até lá, a gente fazia comboio. Várias viaturas, levavam um delegado, e traziam o outro. Quer dizer, sacavam ali dentro da delegacia, e punham o outro lá dentro. A gente atendia de madrugada, com uma calibre 12, escopeta na mão, com a porta fechada, e, porque, vazou na delegacia, houveram muitas. Ali era, bicho pegava mesmo. E dali que eu acabei, na época, tinha um doidão lá, que jogava ácido na perna das moças, no rosto, nas estações de trem, e eu acabei prendendo, esse cidadão, e foi a minha primeira, foi a minha primeira, eu debutei na televisão, em jornalismo, em que eu dei entrevista para todos os jornais em São Paulo. Aí eu fui lá, eu já estava pleiteando várias vezes, saí de lá, aí que eu consegui ir para a Ilha Bela. E aí, foi isso, a sua pergunta foi respondida. Eu falo muito. Então, já que a gente está falando de carreira, vamos continuar nessa, a gente deixa o casamento para o terceiro bloco, então. Ah, meu Deus do céu. Eu consegui desviar o foco. Vamos voltar para Capão Bonito, então, de Capão Bonito, até Itapeva, como que foi essa? Bom, aconteceu assim, olha, em 96, eu, delegado, eu me envolvi na política. E não me dei bem. Não me dei bem. E, como represária, na época, eu acabei sendo demitido, injustamente. Tanto injustamente, que eu entrei na justiça, e o Estado foi obrigado a me recontratar como a liminar. A justiça da Fazenda Pública, ela não dá a liminar, quer dizer, medida cautelar, contra o Estado. Ela é do Estado. Mas ela deu medida cautelar contra ela mesmo. Tanto em vista que ficou demonstrada a pressão política. Só que, até sair essa liminar, foram três anos e quatro meses. Eu fiquei, então, advogando. Eu era bacharel, tinha a inscrição na OAB, comecei a advogar, advoguei na região toda. Tanto Itapeva, região toda. Advogado. Me dei muito bem. Tanto que, quando saiu a liminar para eu voltar a ser delegado, eu fiquei na dúvida. Porque eu estava indo numa carreira muito boa de advogado. Mas eu acho uma questão de satisfação pessoal. E outra, eu falei para vocês, eu nasci para ser delegado. Eu gosto de ser delegado. O pessoal pergunta, você vai aposentar? Eu tenho tempo. Eu não. Eu vou brigar para subir a idade limite para 90 anos. Eu quero ser delegado até quando puder. E eu vim para Itapeva. Eu vim para Itapeva e assumi aqui a delegacia da DIG e DISE. Na época, eu estava sem delegado. As duas delegacias eram ali onde é o plantão policial hoje. Eu assumi. e fiquei assessorando o doutor Hamilton na questão financeira que eu tinha um pouco de facilidade com a administração, eu fiz contabilidade também. Falei que eu estudei com a área particular, eu tive que estudar. Então, eu ajudei a montar o setor de gestão aqui da seccional, que é a unidade gestora agora. Vamos lá, a divisão administrativa do Estado. E fiquei ali até que veio o doutor Marcelo Bruder e assumiu a DIG. Na época, eu podia optar. Com a das duas delegacias, eu optei por ficar com a DISE. Ele assumiu a DIG. E eu segui com a DISE. E teve uma breve passagem no quarto do Distrito Policial. E hoje, já há muitos anos, eu estou na DISE e me sinto assim, em casa. Realmente é uma coisa, a gente... Quando você se especializa em alguma coisa, você se especializa, você faz com mais facilidade. Você passa a ter uma visão maior. Pode ser que me atrapalhe na visão geral do resto das coisas. Mas, na questão das drogas, eu tenho uma boa visão do que tem que ser feito aqui na região de Itapé. Eu atendo 17 cidades. Eram 18. Eu faço flagrantes. Desde Ribeira até Ribeir Sul. As grandes operações de combate ao tráfico de drogas sempre têm a participação da DISE. A gente tem também o setor de inteligência, que funciona muito bem. Graças ao meu funcionário, meu braço direito, que é o Danilo Campolim, apelido feio. Não sei por que falam que ele é feio. Eu não sei. Eu não acho bonito, mas também não é tão feio assim. com essa situação as coisas vão passando. Aí acabei fazendo um teste para ser professor na faculdade aqui na FAIT. o examinador, ele foi delegado de polícia no Paraná, acho que... Se identificou. Deu uma empatia comigo. Acabei sendo aprovado e já estamos indo para cinco anos que eu dou aula na FAIT. Comecei com prática, processou penal e hoje eu dou em todo lugar dele. Eu era o coordenador que me contratou na época. Eu sou titular da cadeira de penal e processo penal aqui na FAIT. E quando que surgiu a vontade de escrever? Bom, veja só. O meu pai sempre escreveu. O sonho dele era publicar um livro. Um livro de poesias. A gente via, eu vejo o meu pai escrevendo, eu tenho até o rascunho desse livro dele, o boneco. Eu vou publicar esse livro para o meu pai. E isso vai ao encontro, não de encontro, ao encontro com situações que ocorreram no dia a dia como delegado de polícia da DISE em que a gente faz palestras em escolas, em igrejas, em indústrias, em comércios. A gente faz públicos dirigidos em relação a droga. Porque a droga tem em todo lugar. A droga não é só cocaína, crack e maconha. Há álcool. É droga. Cigarro é droga. E por causa disso, eu acabei tendo a ideia, em vez de eu ficar fazendo palestras, você faz a palestra, na hora da palestra, metade está prestando atenção, outra metade está dormindo. Essa metade que prestando atenção, no dia seguinte, metade da metade, eu não lembro mais o que teve na palestra. E passado 15 dias, ninguém lembra da palestra, ninguém lembra da palestra. Então, eu resolvi deixar marcado. Então, eu escrevi um livro que seria a palestra. Esse livro, na verdade, é um apocalipse chamado drogas. Ele era a introdução, ele é a introdução do livro Apocalipse e Trabalho Drogas. É que eu fazia um comentário, eu faço lá naquele livro, eu percorro, essa é a minha opinião em relação aos fatos. Eu falo, fiz pesquisa sobre drogas, então eu tenho várias situações de drogas, o que a droga faz para o organismo, e encerrava comentando a lei de drogas. Só que dei um azar danado. Quando chegou, quando era para publicar o livro, até foi o Ita News que me publicou o livro, mudou a lei. Mudou a lei totalmente. Então, toda aquela parte que eu tinha feito de comentário do livro, eu tive que jogar fora. Não serve mais. Só para a história, né? Então, o que eu pude fazer foi colocar a lei nova num anexo, sem comentário. Então, eu estou trabalhando agora no comentário da lei nova e vou fazer uma republicação, segunda edição, já com esta questão da droga. E fazendo essas palestras, escrevendo os livros, na faculdade, conversando, porque na faculdade não tem só direito, tem vários cursos. Outro professor, os primos de pedagogia. E as diretoras sempre me falaram, olha, precisa de um trabalho. Gostei do livro que o senhor fez sobre drogas, porque o senhor tem um linguajar bem simples. Geralmente, o bacharel em direito, ele é prolixo no falar, rebuscado, barroco até. E eu procurei falar de uma maneira bem simples, simples mesmo, sem gírias, mas simples. E eles gostaram, os professores gostaram e falaram assim, ó, porque você não escreve alguma coisa? Há outros assuntos, a gente tem muito problema com gravidez, na adolescência, a gente tem muito problema com aborto, né? O divórcio também cria um problema muito grande para as crianças, o divórcio dos pais, né? Como eles vão agir, sabe? Cria um problema, cai o rendimento escolar, né? Fala sobre drogas também. E eu acabei escrevendo um outro livro, que vai ser lançado agora, no mês de janeiro, nesse mês mesmo, vai ser lançado, que é Fala Comigo. Fala Comigo. E onde eu falo de dez assuntos, né? E estou trabalhando, estou trabalhando. Ainda vou lançar esse livro Apocalipse com o comentário jurídico. Então, o Apocalipse ficou assim, na verdade, eu publiquei o Apocalipse, que é a introdução do livro. Mas foi legal, foi legal esse livro, porque vendeu tudo, tudo, não sobrou nada. Eu tenho uns dois, três livros lá que estavam com defeito, né? Foi maravilhosa a aceitação dele. Eu não acreditava, eu nem imaginava que um livro escrito por mim ia vender desse jeito, né? Vendeu que nem água, né? E até ajudou a minha construção da minha casa, deu mó, graças, a Deus. Eu preciso perguntar uma coisa, o senhor já plantou uma árvore? Já plantei várias árvores, já derrubei árvores também, né? Tenho filho e já escrevi o livro. Mas eu vou ficar vivo, não vou morrer, não posso morrer ainda não, tem muita coisa para eu fazer nessa vida. Então, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta com o Dr. Reinaldo falando sobre os casamentos, que até agora ele só enrolou e não me enrolou a gente. Olha o dedo de que estou pensando. A vida brota e é puçante. cada suspiro é a esperança de encontrar a luz do mundo por tua mão fechada em medos. Abre-se e enconche agora. está em suas mãos o destino de muitas pessoas. Doe órgãos. Abre-se Voltamos então com o Dr. Reinaldo Doutor, teve toda a história em Ilha Bela, aí o a tentativa do resgate do casamento em Capão Bonito. A partir daí? Bom, eu hoje como evangélico eu digo uma coisa para você. Você tem que ser fiel. Porque toda vez que você não é fiel você está plantando tempestades. E eu perdi muito nessa vida. claro que a gente aprende também muito nessa vida. A questão do casamento é muito complicada. São duas pessoas e você tem que ter com base a confiança. Uma vez que a confiança acaba é difícil você manter um relacionamento. Então por minha culpa acabou a confiança entre eu e a minha ex-esposa a Jurassi Oco. Ela é japonesa. É Nisei. Eu tinha três filhos. Eu vim para Capão Bonito. Mas não tinha assim, não tinha mais condições. Eu comprei uma casa tudo, tentando, mas não teve jeito. Teve jeito eu acabei acabou se parando porque eu não tomei jeito. Eu não tomei jeito. Continuei pisando na bola. Se ela não tinha confiança em mim era com razão. até que acabou se parando. Aí eu conheci a Elaine, uma menina novinha, 18 anos. Na época eu tinha 28, 28, 10 anos de diferença. E acabei casando com ela. No começo ela ficava desesperada porque não ficava grata. Demorava ficar grata. Chorava, toda vez que vinham as regras era chorar. Não ficava grata pra ser desesperada que eu ia ficar grata. Mas um dia ficou grata. E veio o meu filho Reinaldo Júnior. As pessoas dizem que parecem muito comigo. Parece. Fisicamente, não sei, temperamento, não sei se sabe. Mas é complicado. É um casamento que para mim foi complicado. Também esse segundo casamento. Eu não vamos dizer assim. Você já assistiu essa novela Passione? Não, não que ela não seja clara. Nada disso. Mas, vamos dizer assim, eu foi Passione que eu tive por ela. Aquela paixão mesmo. Então, era paixão mesmo por ela. Então, isso criou muitos problemas comigo. Principalmente em relação a minhas filhas, o primeiro casamento, os meus pais. Criou muito problema. mas eu fui mantendo, mantive por 13 anos. Problema no sentido de não aceitarem? É, dava confusões. Eu fui casado 13 anos com a primeira esposa, fui casado 13 anos com a segunda esposa. São 26 anos de cara, fiz boda. mas, chegou um dia que ela separou de mim. Ela entrou com a ação de justiça e fez um foco. Nós fizemos um acordo e acabou tudo em bom termo. Só que eu fiquei meio perdidão, Fiquei meio perdidão. Na época, eu tinha retornado a responder para a cidade de Capão Bonito, porque o delegado de lá se aposentou e eu fiquei quatro meses respondendo, assumindo. eu era Dizzy de Itapeva mais Capão Bonito. Capão Bonito foi uma revolução na minha vida sempre. E eu fiquei lá e ia almoçar no hotel Baguaçu, que é um ótimo hotel, e eu conheci uma moça lá, uma viúva, muito inteligente, sabe? Pessoa sensacional. Pessoa sensacional mesmo. E a Regina, tentamos, moramos juntos um tempo, só que aquele negócio, foi a pior época que eu poderia ficar com alguém. Por causa da passione que eu tinha, eu não aceitava o fim do relacionamento. Então, acho que talvez se tivesse demorado um pouco mais para conhecer a Regina, a coisa teria dado muito certo com ela. Mas, na época, aquela situação, aquela situação, um dia eu cheguei para ela e falei assim, ela não dá mais. Eu não quero, eu vou ficar sozinho, não quero saber mais. E ela chorou muito, eu magoei muito ela, peço perdão, porque eu vi que ela realmente gostava de mim. Mas eu estava numa fase da minha vida que eu não poderia gostar de ninguém. eu não gostava nem de mim na época. Eu estava muito, eu tinha, todos os dias quando eu levantava, eu tinha um negócio na boca do meu estômago, me apertando, sabe, aquilo ali me apertava. E eu simplesmente saí que nem louco, falei, eu não quero ficar mais em Capão, peguei minhas roupas, pus no carro, ficou no carro. Fiquei morando no carro, literalmente. Eu lavava banho na delegacia, eu morava no carro. até que eu parei na frente da casa de um amigo meu, aqui em Itapeva, na Fena Cadubaré, e o filho dele, o Rafael, que eu tinha muita amizade, eu te adava de jipe, falou, eu tinha umas fotos da nossa trilha de jipe. Eu peguei, falei, senhor Rafael, eu tenho umas fotos aqui. Eu abri o porta-malas do carro para pegar as fotos, fiquei mexendo ali. Ele falou, mas que tudo esse monte de coisa? Falei, minhas coisas, minha roupa, tudo bagunçada ali. Eu estou morando no carro, olha a ideia minha. Falei, que isso, doutor? Não, não. Olha só, para você ver como eu estava, a gente fica, profissionalmente, eu estava muito bem, sabe, eu conseguia resolver, atender bem na delegacia, mas a questão pessoal minha estava muito dificultosa, estava bem complicado. E, aquela comichão, na boca do estômago, falou, não de jeito nenhum, doutor, que isso, vamos lá para a minha casa, tenho mais um quarto lá, só dormi no quarto lá. Ele é filho do Zé Carlos Vasconcelos, trabalhava na prefeitura, e eu aceitei, fui lá, fiquei morando lá no quarto. E, vendo a família, me fez muito bem aquilo ali, sabe, eles são a família bem unidas, se reúnem, conversam, todos sentam para almoçar juntos, aquilo me fez bem. E foi, e aquela coisa foi melhorando, foi melhorando, um dia estava sentado, assistindo televisão, eu adormeci, e quando eu acordei, não estava mais com a comissão, não estou? Quer dizer, me livrei da passão, né? Falei, acho que eu estou pronto para recomeçar. E a Fabrícia e o Rafael, hoje são casados, eles eram namorados na época, me convidaram para eu ir visitar uma igreja aqui, Itapé, que é a Igreja Maranata. Falei, vou, não estou fazendo nada mesmo, vou, fui, gostei do culto, né, o pastor Walter, e gostei, falei, acho que eu vou voltar outro dia aqui, sabe, me ajudou, gostei, deu uma empatia assim, não que eu acreditava em Deus na época, não acreditava em nada, mas me deu uma empatia, falei, gostei, né, quer saber se é o caminho. E, voltei mais uma vez, e nesse íntegro ele teve um baile da UAB, um baile da UAB, e eu cheguei no, comprei o convite, falei, agora estou pronto, não estou mais com cremação no estômago, vou sair à caça, né, vou sair à caça. E, cheguei no baile, cheguei muito cedo, a Marioli, a doutora Marioli, a advogada, que me vendeu o convite, ô Reinaldo, você está aqui, trouxe o convite, eu nem tinha pego o convite, entra aqui, foi no clube de campo, você está aqui na nossa mesa, não tinha ninguém, estava vazio, só tinha ela, cheguei muito cedo. Aí eu não esqueci que aqui está peva, quando se marca alguma coisa, às onze, o pessoal chega à meia-noite, né, aí eu cheguei às onze, e, sentei na mesa, na mesa estavam, os dois filhos dela, o marido, e mais uma moça lá, que eu achei que era o namorado do filho dela, namorada do filho dela, os dois conversando, e eu fiquei ali, tentando estar conversando, começou a chegar pessoas, continuei sentado, não era a minha mesa ainda, aí eu puxei, conversa com a moça, conversei um pouquinho, achando que era advogada também, porque era o baile dos advogados, na verdade ela era estudante da advocacia, e, conversando aí, senti assim, uma empatia já, no primeiro plano, nossa, mas já está muito rápido, para quem diz que não queria saber mais, aí, conversando com ela assim, aí eu perguntei, que coisa, perguntei a idade, e a mulher respondeu, perguntei qual a sua idade, ela falou assim, 23, 23 anos, enorme, caiu um negócio assim, falei, está louco, falei assim para ela mesmo, falei, olhei para ela, falei, você é muito nova para mim, e levantei da mesa, fui embora, fui para outra mesa, nossa, a menina ficou revoltada, acho que não tinha nada a ver, sabe, ela estava só conversando com uma boa, não tinha nada a ver, imagina que esse cara está afogando aí, dizendo que eu não sei o para ela, e peguei e fui sentar na outra mesa, sentei na outra mesa, chegou os amigos lá, advogados, conhecidos, que iam ficar na mesma mesa, aí, só que na hora de levantar, eu levantei assim, bati o olho para o outro lado do salão, e a moça também bateu, ela olhou também para mim, eu peguei e falei assim, vamos dançar, isso no começo do baile, aí, comecei a dançar com ela, aí, descei toda aquela seleção, descei a próxima, e nunca mais dansei com mulher nenhuma, só dansei com ela até hoje, me casei com ela, quando eu fui dar aula na faculdade, para a minha surpresa, ela era minha aluna, não sabia que ela, eu conheci, comecei a namorar com ela, antes dela, né, e, continuei indo na igreja, ela também fazia parte da igreja Maranata, né, começamos nós dois na igreja, ficamos muito tempo, namoramos um ano e meio, indo na igreja, faculdade, né, e até que um dia, é, eu me batizei, depois nós casamos, e nós estamos hoje, quatro anos, indo para cinco anos já casados, né, graças a Deus, tudo em paz, espero, Deus vai ser fiel, aí eu vou passar dos três. E o que que ela representa hoje, depois de, tanta batida de cabeça, de tanta, tanta experiência, o que que significa Larissa hoje? Olha, é, a gente vê muitos evangélicos falando assim, Deus vai preparar, uma, uma, varoa, pra mim, né, e, eu, tenho certeza, que Deus preparou, esta varoa, que é a Larissa, Larissa Sibeli, ela gosta de se chamar de Sibeli, todo mundo conhece, chama de Larissa, mas o nome dela é Sibeli, né, Deus preparou esta varoa, uma menina, muito estudiosa, uma menina muito séria, temperamento dela, muito correto, é, também barga a voz de falar, né, é, e, eu não sou, merecedor, dessa benção que Deus dá na minha vida, né, meu filho vem me visitar, passa as férias comigo, ela trata o meu filho muito bem, tem um bom relacionamento com as minhas filhas, não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, nenhuma das minhas quatro mulheres tiveram, a minha mãe é complicada mesmo, porque italiano, italiano fala o que vem na meneta, só que italiano, falou, acabou, né, as pessoas, não entendem, quem é da família entende, quem é da de fora, né, se magoa, se magoa, então, mas eu acredito que Deus é fiel, vai me dar essa benção também, né, meus pais hoje são evangélicos também, é, vamos virar um programa góspio, né, mas pra mim foi muito bom, né, me, me trouxe o equilíbrio, me trouxe a paciência, porque eu antes como delegado de polícia, eu era muito impaciente, eu tinha atitudes impetuosas demais, eu não era uma pessoa equilibrada para atender diversas situações, que hoje eu consigo atender, e a igreja me deu muito deste equilíbrio, tá, vendo como Jesus era, lendo a Bíblia, as inspirações, os cultos que a gente acompanha, e isso me deu um equilíbrio, pra eu atender muitas situações, só pra você, dia desses, semana passada, antes de entrar em férias, eu não era meu serviço, eu estava num outro serviço, e eu vi no rádio, que os policiais estavam com dificuldade, de, de ter uma pessoa numa casa, uma senhora lá, que tinha a ordem de prisão do juiz, confusão, a rua toda fechada, familiares, confusão, aquela toda, um tumulto geral, como eu estava próximo, eu cheguei até lá, e, todo mundo exaltado, vozes altas, gritarias, e eu cheguei calmo, conversando, a mulher abriu a porta, eu entrei lá dentro, só eu, não, só o doutor Reinaldo entra aqui, conversei com ela, com os familiares, expliquei a situação, vim com ela na viatura, que não era minha, de outra viatura, né, e ela foi ter o caminho dela, né, quer dizer, isso me, em várias situações, me deu, é, essa, esse amadurecimento, como pessoa, e que me ajudou muito, ó, a igreja, né, Jesus Cristo, né, para me dar essa posição hoje, de eu ser uma pessoa equilibrada, eu reputo, pode ser que eu tenha falhas ainda, pode ser que eu caia, mas eu vou levantar novamente, porque Deus é fiel. E se não tiver falha, não é um ser humano, não é um ser humano, né, nós somos pecadores, não tem jeito, né, a gente faz, o importante é reconhecer os seus erros, procurar não repeti-los, na questão do casamento, eu, não, vou repetir meus erros. Isso já te faz um merecedor da bênção. Oh, glória a Deus. E como que é o doutor Reinaldo pai? Ah, é, 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 eu sou muito paizão mesmo, há alguns anos atrás, até me senti um pouco culpado de ter separado das minhas filhas, né, é, inclusive a minha, a minha filha mais velha sofreu mais, né, porque ela tinha 15 anos na época, e uma menina de 15 anos, acho que é o momento que ela mais precisa do pai, presente, e talvez eu tenha pisado na bola com ela, é, mas eu procuro sempre conversar, sempre, é, ter um bom diálogo, né, e graças a Deus eu tenho esse bom diálogo com meus filhos, né, é, principalmente, eu tive uma, a minha filha do meio, a Priscila, teve um problema de saúde muito grave, e eu, acho que a minha presença, a minha, a minha, a minha presença, não física, mas todos os dias eu ligo pra ela, converso com ela, ela superou, isso aí, tá, hoje ela tá se formando, dia 26 agora, ela se forma um bacharel em direito, o sonho da vida dela é ser delegada de polícia, Deus, Deus, se Deus quiser, se for para o bem dela, espero que ela consiga, e a minha filha Natasha, que é a do meio, talvez aqui, sofreu menos em relação à minha presença, porque ela era muito pequena na época, nós separamos, né, eu com a mãe dela, mas ela, 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 por causa disso, ela teve uma independência maior em relação às outras, foi até bom, né, porque ela conseguiu mais coisas que as outras, né, mas todas as três, graças a Deus, também o bacharel em direito, né, a mais velha, foi para o Japão, ficou seis anos lá, casou-se, não tem filho ainda, não sou avô, e ela terminou a faculdade de contabilidade, vai fazer a faculdade de direita também, tudo faz direita, não sei, o meu filho, o Reinaldo Júnior, né, eu não tenho nem comentários para falar do meu filho, eu adoro, meu filho, eu amo meu filho, eu amo todos os meus filhos, ele pretende fazer engenharia, talvez a influência, não sei, da mãe lá, do atual marido da mãe, não sei, não vai fazer direito, né, mas eu, eu acho que ele é muito inteligente, um pouco preguiçozinho, para estudar, se ele estudasse também, eu também nunca fui estudar, eu também fui terrível, para estudar, porque essa, eu tinha muita facilidade de captar as coisas rapidamente, então eu não estudava, talvez se estudasse, entendeu, quem sabe eu já seria um juiz, né, aí não estaria aqui conversando com a gente, não, quem sabe, ou sim, talvez, doutor, muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença, pela sua disponibilidade, de estar sempre com a gente, muito bom saber da sua história, poder conversar, num papo descontraído, a gente poder dar risada, se emocionar às vezes, é, o senhor sabe o que é, quando eu morrer, eu deixo umas coisas escritas, essas que eu não falei aqui, aí você pode, as que eu falei, quase que falei, pode, obrigada, doutor, de coração, eu agradeço, eu fiquei meio, apreensivo, quando você falou de olho no olho, né, mas, porque, na verdade, a gente vai revelar coisas pessoais, né, é complicado, você falar de você, e também, falar em público, coisas pessoais, né, é, mas, o que eu falei aqui, pode ser falado, tá, então, obrigado, eu não cutuquei muito, gente, é isso aí, ficamos com mais um olho no olho, e até a próxima.